Fala rapaziada, tudo certo? De volta pra mais um vídeo aqui do nosso canal 10 com o tradicional pré-jogo, afinal de contas nesta quarta-feira às sete da noite tem Santos e Fluminense na Vila Belmiro, vida ou morte no Campeonato Brasileiro e na história recente do Santos Futebol Clube. Falo aqui em nome da Isatec Informática que fica na Senador Feijó 686, sala 1820, no Blue Office, o site renovado é isatecinformatica.com.br e o telefone é 1330201877, conheço o trabalho também pelas redes sociais. Já já vou falar sobre o jogo, sobre a escalação do Carilli, a lista de relacionados que tem novidade, mas antes, só pra dar andamento no nosso bate-papo de mais cedo, na live aqui do canal 10, se você não assistiu, fiz lá um editorial, dei a minha opinião sobre a chegada do Edu Dracena, né? E logo depois, no período da tarde, depois que a gente já tinha terminado a live, veio a notícia de que a gerência de futebol, o departamento de futebol do Santos, ele foi sendo desmontado, né? O Edu Dracena está chegando e o André Mazzucco está indo embora, foi demitido, e o Jorge Andrade, que também seria demitido, faria uma transição para o Edu Dracena, acabou pedindo as contas e também puxou o carro, né? Os dois tinham um trabalho bastante questionado, especialmente o Jorge Andrade, porque já estava desde antes, né? Desde o tempo do Pérez, do tempo do Rolo e tal. Aliás, me estranhou muito o fato de ter ficado, porque assim, o Rueda fez certo quando se livrou, por exemplo, de figuras como o Márcio Santos, né? Não fazia o menor sentido, o cara não tinha função nenhuma dentro do Santos ficar aí. O Jorge Andrade foi ficando, né? O Rueda teve aquela conversa, aquele discurso, não, vamos, não vai ter caça às bruxas, nós vamos aproveitar, né? Alguns profissionais e tal, mas, por exemplo, o Felipe Chimenez também rodou, né? Também era outro que não acrescentava muita coisa. E o Jorge Andrade ficou, né? Enfim, final das contas, ele acabou sendo tirado também nesse momento de crise. Não sei se só isso vai resolver o problema do Santos dentro das quatro linhas, mas é uma mudança de ambiente, né? E quase que também como um aviso para a comissão técnica do seu Fábio Carilho. A gerência já foi, né? O Mazuco, que não agradou a maioria, né? Trouxe alguns jogadores, engatilhou outros e tal, para o futuro. Enfim, acabou indo embora o Mazuco. Jorge Andrade, agora fica aí a história do Carilho, se perder, né? Do Fluminense, não vai seguir, certamente. E aí o Edu Dracena, como primeira missão, ele teria a de escolher o novo técnico. Como eu disse recentemente, eu espero que isso não aconteça. Eu espero que o Carilho encontre aí energias e um jeito do time jogar, para que vençamos o Fluminense. Porque se trocar de técnico agora, depois de uma derrota para o Fluminense, a missão dele vai ser muito mais difícil. Então eu acho mais fácil o Carilho mudar alguns conceitos, apesar da escalação que a gente vai falar já já do time para esta quarta-feira. Conquistar esses três pontos e depois tentar aí embalar contra o Atlético Paranaense, depois contra o Palmeiras, que vai ser um jogo bem difícil. Assistir aí o Sport e o Palmeiras. O Sport até fez um a zero, depois no primeiro tempo segurou, mas depois o Palmeiras deu uma amassada na equipe do Sport. O Sport vai ter muitas dificuldades no Clássico na outra semana. Mesmo com a liberação total de capacidade da Vila Belmiro. É importantíssimo que o Santos vença, porque depois tem, repito, o Atlético fora. É jogo que você corre o risco de perder pontos. Contra o Palmeiras também. Então eu estou aqui torcendo, apesar de eu achar que o Carilho devia ter se demitido antes. Não foi, então agora eu estou torcendo aqui. Aliás, eu torceria de qualquer forma para que ele ganhe e prossiga o trabalho dele. Então, bastidores do Santos fervendo, com gente indo embora, com gente chegando, Edu Dracena. Aliás, fica aqui um parênteses também. Não era hora, infelizmente, de algumas manifestações acontecerem. A gente está dizendo que precisa ter apoio, precisa ter união. Não entendi muito bem o que foi aquela postagem do Léo, que aliás foi muito citado na live aqui do Canal 10. Muita gente que queria o Léo fazendo parte da gestão do Santos e tal, como homem do futebol. E ele postou lá o negócio de tapar o sol com a peneira. Não entendi bem se aquilo foi um recado para o Edu Dracena. E aí eu também nem me lembrava disso, que ele e o Edu Dracena nunca se deram muito bem. Ou se era um recado para a diretoria do Santos em relação às demissões. Mas, de qualquer forma, é o que eu sempre digo, nessa hora precisa ser bombeiro e não colocar lenha na fogueira. Então, achei que o Léo perdeu uma boa oportunidade de deixar a coisa um pouco mais tranquila. Ele é um cara que tem representatividade junto à torcida. Não era necessário ter feito essa postagem, mas, enfim, a gente não consegue controlar as pessoas. O Léo tem grandes serviços prestados ao Santos, mas acho que foi mal nessa daí. Enfim, falar do jogo. Mas antes tem mais recado. Vou pedir para você que não é inscrito no canal se inscrever no canal. Se por gentileza, vai lá e faça a sua inscrição aqui no Canal 10, se você já não for inscrito. Ativa o sininho para receber as notificações. Deixe o seu like aí no vídeo também, para que o nosso trabalho possa ser mais recomendado. Seja membro do canal. Está crescendo o nosso clube de membros. Nesses últimos dias ganhamos novos integrantes. E você sabe que pode sempre também compartilhar o nosso link lá na sua rede social, no seu grupo do WhatsApp. Para que o trabalho possa continuar crescendo. E crescendo também conosco o Peter Leandro e Daniel Haddad de Fisioterapia. Quero ter mais qualidade de vida e ficar livre das dores, então. Entre em contato com o Peter ou com a Dani pelos telefones 13 99704-0944-13997827308. Conheço o trabalho também pelo Instagram, arroba Peter Leandro e Daniel Haddad. Muito bem. Time para esta quarta-feira. Lista de relacionados. Primeira coisa, importantíssima. Vamos lá. Goleiros João Paulo e Jandreio. Felipe Jonathan, homens de linha. Carlos Sanches, Marinho. Raniel, Madson, Wagner Palha voltando de suspensão. Vinícius Balheiro, Pará, Danilo Bosa, Marcos, Guilherme, Vinícius Anocelo, Robson Reis, que vai ser titular. Ângelo, Lucas Braga, Marcos Leonardo de volta, Matias Lacava, mais uma vez no banco. Moraes, Luiz Henrique, Dereck Velasquez e Diego Tardelli. A volta do Marcos Leonardo, ela é mais do que necessária. Por quê? Porque o Marcos Leonardo vive uma fase. Ele é um jovem, tem potencial. Ele pode oferecer mais ao time do que o Raniel. E o Tardelli, que vai começar a partida como um jogador aí que não sei bem se ele vai ser centroavante, se ele vai ser meia, enfim. Ele precisa, se ele sair do jogo, ter uma opção como a do Marcos Leonardo, que é um moleque que tem força, que joga dentro da área, é muito importante. Não renovaram o contrato dele, não imagino que tenham avançado em relação a isso. Mas o time hoje não pode ser punido. O fato é esse. Ano que vem, ou ainda esse ano, em escapando do rebaixamento, a história é outra. Aí renegocia, vê lá. Mas hoje o Santos precisa do Marcos Leonardo, como precisava também do Vinícius Balheiro. E como precisa daqui a pouco do Kaique, do Luiz Felipe, do Sandri. É importante ter opções. Especialmente bons jogadores, como o Sandri, como o Kaique, que estão em formação. O Luiz Felipe é experiente. E o Marcos Leonardo é um moleque que, quando precisou dele, ele deu uma boa resposta. Ele fez alguns gols importantes. Então não dava para abrir mão dele no elenco. Aliás, eu acho que é legal isso, porque a diretoria do Santos e a Comissão Técnica escutam o que muitas vezes é dito por nós. E nós somos uma via, um canal do torcedor. O torcedor fala muitas vezes coisas que a gente às vezes não tinha imaginado. Tem razão e a gente depois até replica aqui nos nossos vídeos. Então é uma opinião geral de torcedores e nós, jornalistas ou produtores de conteúdo. Então, ainda bem que entenderam a necessidade do Marcos Leonardo fazer parte desta equipe. O que eu não entendi muito bem, e eu torço para que dê certo, é a escalação do Fábio Carino. Bom, eu acho que ele acerta ao colocar três zagueiros e acho que acerta ao colocar o Robson Reis. Por quê? Porque o Palha estava falhando muito no jogo aéreo. Então vai ser a João Paulo, que vai ter mais uma chance, apesar de eu ter defendido aí a entrada do Jandrei. Muita gente me questionou, mas eu me vejo bastante tranquilo para dar esse tipo de opinião, porque sempre defendi bastante o João Paulo. E eu fui comparar o jogo de um com o jogo do outro recente, o jogo do Jandrei foi melhor. Mas vou continuar gostando do João Paulo e defendendo o trabalho dele. Mas acho que nesse momento deveria ser o Jandrei. Mas vamos lá. Três zagueiros. O Robson, para dar uma maior capacidade de rebater o jogo aéreo. O Velasquez pela esquerda e o Bosa pela direita. Ok. Ala direita, Madson. Perfeito. Ala esquerda, Marcos Guilherme. Aí já não sei. O que o Carilli quer? Ele quer o Marcos Guilherme para fazer dupla do lado esquerdo com o Lucas Braga? E quem vai chegar no meio para apoiar esse lado esquerdo? É o Felipe Jonathan. O Felipe Jonathan vai jogar no meio de campo. O Zanocelo vai ficar à frente da área. Ele vai ser o volante. Três zagueiros. O Zanocelo na frente. Aí, como é que vai ser o posicionamento? O Felipe Jonathan meia, mas caindo mais para a esquerda. E o Tardelli de meia também. De meia. Meio campista. Uma hora vai ser nove, outra vai ser meia. O time pode variar aí, sei lá, no 3-5-2, para um 3-4-3. E aí o Marinho e o Lucas Braga na frente. Como é que vai ser o posicionamento dos dois, também não sei. Se o Marinho vai ficar pela direita, se ele vai ter mais liberdade. Se o Lucas Braga vai ficar mais preso pela esquerda, se ele vai ter mais liberdade. Esse é o time que o Carilli deve colocar em campo até porque foi divulgada esta escalação pelo Lucas Mousset. Eu torço para que dê certo. Eu acho meio estranho. Eu não escalaria o time desse jeito. Mas, repito, torço para que dê certo. Até porque o Fluminense é um time que vem de uma vitória contra o Flamengo. É um time que tem jogadores experientes. E que tem uma molecada muito rápida. Esse Luiz Henrique. E tem um Kennedy lá também. Um outro Kennedy, né, produtor? Tem o Kennedy que está no Flamengo, que era do Fluminense. Tem um outro Kennedy lá também, né? Haja o John Kennedy lá no Rio de Janeiro. E um time que é muito forte ofensivamente pelas pontas. Então o Santos vai ter que ter um trabalho de contenção por ali. Porque ele não pode perder o jogo de forma alguma. O Santos está igual a galinha, que vai enchendo o bico de grão em grão. Claro que uma hora tem que ganhar. E ganhar do Fluminense é... Como é que eu vou dizer que é mais fácil? Tecnicamente eu acho até o Fluminense mais difícil do que o Atlético Paranaense. Mas tem o fator casa, né? Agora isso faz toda a diferença. Então o Santos precisa ganhar do Fluminense para ter um pouco de paz para enfrentar o Atlético no sábado. Enfim. Mas não pode perder. Porque se empatar, por exemplo, até sai do Z4. Ultrapassa o Juventude. Você tem um ganho mínimo de pontuação, mas você tem um ganho um pouco melhor no aspecto psicológico. Mas o ideal, o ideal mesmo é ganhar. Tem que ganhar para dar uma descolada de grêmio, de esporte, times que perderam na rodada, do próprio Juventude. O Ceará vai entrar em campo também. É jogo que interessa para a gente. É Bahia e Ceará, aliás. Os dois são times que interessam para o Santos. Mas o Santos precisa fazer a parte dele. Porque eu digo o seguinte, se perder o jogo é para entregar na mão de Deus e acreditar piamente na Série B no ano que vem. Eu não quero crer nisso. Vou torcer à distância, lógico, né? E eu vendo o jogo do jeito que for possível, porque eu vou estar trabalhando nesse horário, vocês já sabem disso. E vamos ver o que acontece. O rendimento do Santos, pelo menos no jogo contra o América, foi um rendimento muito ruim. Eu espero que o Santos repita, repita a disposição que demonstrou contra o Atlético Mineiro, que repita a disposição que demonstrou contra o São Paulo, contra o Grêmio, que era um time mais vibrante, um time que se posicionava, domingo o time parecia que estava morrendo em campo, né? Não tinha aquela vibração, não tinha aquela intensidade. Então, se repetir a intensidade desses jogos, acho que o Santos pode chegar longe. E conseguir a vitória. Se tiver naquela rotação baixa, vai ser um grande problema. Produtor, tempo? É 14. 14 minutos? Dito isso, meus caros, eu vou fechando então este vídeo do Canal 10. Nesta quarta-feira, tem esporte em destaque 11h30 da manhã pela Boc News TV. Terei convidados especiais para falar desse momento do Santos e depois à noite. Após a partida, a gente volta por aqui para analisar Santos e Fluminense, o jogo decisivo na espera do Peixe. Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.